E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Ai, gente. Olha lá, a Agatha tá de óculos, porque ela ainda está com um probleminha no olho. Gente, eu estou abrindo esse vídeo agora, porque daqui a pouco eu vou no mercado fazer compra, e eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu não tinha arroz pra fazer almoço. Você acredita nisso, Agatha? Acredito, porque fui eu que descobri. Foi a Agatha que descobriu. Eu falei, Agatha, faz arroz. Ela falou, mãe, não tem arroz. E eu falei, como assim não tem arroz? Gente, a última vez que eu comprei arroz foi quando começou a pandemia no início do ano. Eu comprei muito arroz. Então, como nunca acabava, nunca acabava, eu nem me preocupei. Achei que ainda tínhamos arroz. E hoje acabou. E aí, nós vamos comer, sabe o quê? Peito de frango com cogumelo. Na verdade, eu queria comer arroz branco, peito de frango com cogumelo. Mas não deu, então a gente vai comer pão, né, Agatha? Pão. Pão. É isso que nós vamos comer. Mas deixa eu mostrar pra vocês que delícia que tá esse cogumelo, que é a receita da Agatha que eu copiei. E o nosso franguinho. Gente, olha só. O peitinho de frango que eu fiz. Tá uma delícia. Tá até estralando aqui na frigideira. E o cogumelo, né, que é com molho branco, pimenta vermelha, sal e óleo. Manteiga, né, que eu coloquei. Então, é isso. Gente, olha a concentração da Agatha ali no seu ar. Agatha, estou te filmando e todo mundo vai ver você aí concentrada. Com quem você está conversando? Eu tô no Instagram. Ah, tá no Instagram. Eu tô vendo hairstyles. Ah, então tá bom. Vamos almoçar? Tá na hora já. Gente, olha só. Que lindo que tá lá fora hoje. Sai um solzão. E ali, ó, já tá a minha decoração. Que provavelmente vocês já viram que eu já devo ter postado esse vídeo. Não sei se ele vai antes ou depois desse vlog. Ali tá... O Mickey tá murchinho, né? Mas à noite eu ligo ele. Bom, então o nosso almoço vai ser o quê? Ao invés de arroz, pão com frango e cogumel. Bom apetite. Bom apetite. Olha só quem tá aqui. As minhas pequenas filhas. Ai, Ateninha. Você é muito grande. Você me derruba, meu amor. Minha pequenininha. Ai, já se deita. Ela já quer carinho nessa pancha. Ela já quer carinho nessa pancha, meu Deus do céu. E daí já vem a Bel, que é a nossa primogênita. Ai, já tá correndo. Oi, Bel. Que que você tá brava? Ai, tem gente falando ali na frente. E ela fica latindo. Elas vão brincar. Elas vão brincar. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Elas brincando. Bel, não faz isso com a sua irmã. Gente, elas tão brincando. Elas não estão brigando. Mas como a Atena é muito grande e estabanada, às vezes ela acaba caindo e se machucando. Bel. Pretinha. Cadê a minha pretinha? Ai, não, Bel. Esse é um momento muito íntimo. A Bel fazendo xixi no vídeo. Corre, corre. Oi, bebês. Venham aqui. Vem, Atena. Vem. Olha, gente. Essa cachorra, ela é muito grande. Ela é muito grande. Oi, Bel, meu amor. Atena, deixa eu dar carinho pra Bel. Olha o olho da Bel, que linda. Pessoal, até que enfim eu consegui vir aqui no mercado. Era pra ter vindo ontem. Hoje já é outro dia. Hoje é domingo de manhã e agora que eu tô conseguindo vir no mercado. Na verdade, não é de manhã. Já é meio dia, né? E acho que tem muita gente aí no mercado. Hoje eu resolvi vir no Sam's Club porque aqui comprar arroz, feijão, essas coisas assim, mais essenciais, fica mais barato. Então, bora lá. Olha, tem muitas pessoas hoje aqui no mercado, então eu não vou ficar andando muito. Vou direto ao ponto, vou pegar tudo que eu preciso e vou tentar mostrar pra vocês o que eu não consegui, mas eu mostro lá em casa depois quanto que eu gastei e o que é que eu peguei aqui no mercado. Hoje tá bem lotado, né? Por ser um domingo, eu achei que não ia ter tanta gente. Bora lá. Mas eu tive que dar uma paradinha pra mostrar aqui pra vocês esse forno airfryer, gente. Ai, meu sonho de consumo. Queria muito comprar. Olha, ele vai muita coisa. Você pode grelhar duas coisas ao mesmo tempo. Em vez de comprar aquela panela airfryer, esse forninho agora, meu sonho de consumo, ele tá a 200 dólares. Eu vou esperar ele baixar um pouquinho pra eu comprar, mas ele é lindo, gente. Já pensou em poder cozinhar saudável, fazer batata frita nesse forninho? Olha, aqui tem saco de lixo, ó. São 150 sacos por 16 dólares desse aqui da Glade, né? Olha, o do Sam's Club tá 14,68, com 200 sacos. Então é esse daqui que eu vou levar. Dura por um bom tempo, gente. Gente, eu também gosto desse chá dali. Então vem 24 chás por 9,48. Vou levar também. Eu não vou levar refrigerante, mas vou mostrar pra vocês por curiosidade o preço. Olha, aqui 11,52 por 35 latas de Sprite ou Coca-Cola, gente. 35 latas. Olha aqui aquele energético famoso do TikTok, olha. 24 latas do Bang por 33 dólares. Vou levar do nosso suco de uva favorito. Aqui são dois, olha, por 4,68. Vou levar. Peguei um de cranberry também. Aí tem suco de vegetais, gente. Mas suco de vegetais eu nunca provei. Então eu não posso falar se é bom ou não. Tem muita gente que gosta, né, desse V8. Que diz que o suco de tomate é delicioso. Eu ainda não provei. Gente, olha quanta coisa estocada aqui nesse mercado. De baixo até em cima. E aqui ficava papel higiênico. Essas coisas... Será que não tem papel higiênico? Será que tá em falta de novo? Não é possível. Ali tem toalhinhas pra banheiro, né? Essas são... Que você pode dar descarga, que é igual papel higiênico. Mas eu não quero isso. Eu quero papel higiênico, gente. Acabou o papel higiênico. Não é possível. Olha. Aqui era o lugar. E não tem. E agora? Vou ter que ir no Walmart pra comprar. Nossa, gente. Eu tô surpresa que não tem papel higiênico. E também não tem nem papel toalha. Eu fiquei assim espantada. Será que a gente vai voltar a ficar igual... Tava no começo da pandemia? Meu Deus. Tô assustada. Bom, pelo menos arroz tem ali que eu tô vendo. Bom, o meu arroz tem, né? Que é esse aqui que é o meu preferido. Que é o Jasmine Rice. Tá 17 dólares. É 11 quilos de arroz. Então, vou levar um saco desse. E arroz tem bastante, ó. Tem essa outra marca aqui, ó. Só que eu não gosto. Porque eu acho que ele fica muito seco. Ele custa 9,82 também, ó. 11 quilos. Mas eu gosto mais daquele ali. Ele fica mais soltinho. E mais branquinho, gente. Então, é aquele ali que eu vou levar. Olha quanta barra de cereal, gente. Tem aqui. São bem gostosas. Essa daqui, ó. Vem com um monte de sementinhas. São quantas barrinhas, gente? Não, 48 barras de cereal por R$12,78. É bem gostosa essa daqui. Olha, até lá no final é tudo barra de cereal. Eu tava aqui nas compras e recebi uma mensagem da Agatha. Mãe, compra sucrilhos. Então, eu tô indo lá pegar o cereal que ela gosta, que é o Kellogg's. Gente, esse tem aí no Brasil. É o preferido dela. Olha só o que eu encontrei aqui. Extra Virgin, azeite de oliva. Três litros, gente. Gente, orgânico por R$12,48. Vou ter que levar porque o meu tá no fim já. E olha só que interessante. Aqui tem óleo de abacate, né? Avocado oil. E custa R$7,28. As pessoas dizem que é saudável também. E aqui também tem, olha... R$7,28. Um potão, gente, de óleo de coco orgânico. Nem sei quanto que dá. Acho que deve ter um meio quilo aí de óleo de coco. Gente, não tem meio quilo. Tem um quilo e seiscentas gramas de óleo de coco. Orgânico, gente. Muito barato. Eu ainda tenho um pouco lá em casa, então não vou levar. Gente, eu sei que açúcar nenhum é saudável. Mas eu gosto desse aqui, que é o açúcar mascavo. E ele tá R$5,38 por sete libras. Que dá R$3,180. Vou levar também, que é esse que eu uso. Gente, aqui também, olha... Tem mais de 11 quilos do açúcar branco, né? Por R$15,16. Eu acho super em conta comprar aqui. E eu não podia deixar, né? De mostrar pra vocês. De mostrar essas orquídeas lindas, gente. Olha! Que coisa mais linda. Eu amo orquídea. Minha flor favorita, porque ela dura muito tempo. Por R$12,98 você tem 4 meses ou mais de flor na sua casa. Aí tem essas daqui, né? Mas essas daqui, gente, não dura nada. Ó, então... R$7,00. E o buquê grande de rosas tá R$20,00. Então eu prefiro mil vezes comprar uma orquídea R$12,00. Esse daqui, ó... Dura o quê? Uma semana e já morreu. Gente, olha o tamanho desse ketchup. Por R$7,68 você leva R$2,00. Eu não vou levar porque é muito grande. É enorme. Só tô mostrando pra vocês. Tô tendo noção do tamanho disso aqui. Aí tem mostarda também. Olha! Vem esse kit, gente. Com dois ketchup. Esse daqui que é pickles e mostarda. Por quanto tá esse? Olha! R$7,98. Esse tá valendo a pena. Acho que esse aqui eu vou levar. Eu amo maionese, mas... Um pote desse aqui é muito grande. Acaba estragando. Então eu não vou levar. Mas olha... R$6,98. Tem quanto de maionese aqui, gente? Dois quilos de maionese. E olha só! Eu achei aquele ketchup grande. Olha o tamanho desse aqui! Meu Deus! Mas também, ó... Super barato. R$4,98. Aí eu cheguei aqui na parte cereal. Mas não é esse daqui que ela gosta. Tem da Kellogg's, mas ela gosta do outro. Deixa eu ver se eu vou encontrar. Eu acho que tá mais lá na frente. Ai, gente! Esse daqui da marca Cherries. É o mais famoso. E o mais saudável, né? Assim, entre aspas, dos cereais. É que enfim é que encontrei. É esse daqui que ela gosta. Desse cereal do Tigrão. E ele tá R$6,74. Mas vem dois, ó. Vem dois aqui dentro. Vou levar esse daqui. Gente, ali é o setor de verduras, legumes e carnes. Ali eu não vou gravar porque tem muita gente. Então, vou lá pegar e ir lá em casa e eu mostro pra vocês as coisas, tá bom? Olha só! Tem uma caixa de croissant por R$4,98. Vem muito croissant. E eu vou levar uma caixinha, né? Que eu não resisto a essa delícia. Gente, olha essa torta! Que delícia! É de cereja. E ela tá R$7. Aí tem essa de maçã. Nossa! Dá até vontade de levar. Essa daqui é de abóbora, gente. É bem famosa aqui. Todo mundo compra. E ela é uma delícia. Embora ela não pareça, eu tenho preconceitinho com torta de abóbora. Mas essa daqui é bem gostosa. Eu já provei. E ali tem muitas delícias. Gente, aqui é literalmente uma geladeira que a gente entra dentro e é muito frio. Muito frio. Ai, aqui tem alface, ó. Vou levar R$2,48. Vem dois, dois aqui dentro do saquinho. Aqui tem mais verduras. Aqui é orgânica. Aqui já é alface picadinha. Mas tá meio feia. Então não vou levar. E aqui a uva. Eu vou levar rapidinho, porque tá muito frio aqui dentro. Vou levar uma uva dessa daqui, gente. Tá R$4,98. A caixinha, ó. Uma caixinha dessa. Não, desisti. Não vou levar essa, porque tá muito feia. Vou levar dessa daqui, ó. Uma caixinha dessa. Tá mais bonita, né, gente? Tá mais saudável essa daqui. Gente, eu tive que pegar esse bolo. E depois lá em casa eu mostro pra vocês se ele é gostoso ou não. Tá dizendo aqui que ele é de creme italiano. Vamos ver se ele é gostoso. Gente, olha aqui. Tem um frangão a R$4,98. E eu vou levar, né, pra gente almoçar, porque já é meio de coco. Vou levar, vou escolher um desses daqui. Olha só. Vou levar. Acho que é esse daqui. Bom, eu já peguei tudo que eu precisava. Agora eu tô indo lá pro caixa pagar. E eu acho que vai tá uma fila. Gente do céu. Pera aí. Ah, não, gente. Tem um cachorrozinho. Olha aí que beleza. Não vou pegar fila pra pagar. Gente, já passei minhas compras. Paguei tudinho lá. Graças a Deus, pra pagar não tava fila. Mas não tô me sentindo bem. Nossa. Minhas pernas tão tremendo. Minha mão tá tremendo. Gente, eu acho que a minha glicemia baixou. Porque eu tomei café já faz tempo. Agora são uma e pouco da tarde. Então, é por isso. Vou ter que respirar. Até vou tirar essa máscara já, porque eu tô no estacionamento. Gente, vocês não vão acreditar. Eu cheguei aqui em casa. E depois que a gente almoçou e tudo. Guardou as compras. Mas eu lembrei que eu estou gravando um vlog. Então, eu tirei algumas coisas que eu não mostrei pra vocês. Eu pegando lá no mercado. E vou mostrar a notinha. Mas antes, deixa eu mostrar alguém que eu peguei no flagra. Gente, peguei alguém no flagra. Mas o Antony já tinha pegado um pedaço de bolo. Olha, eu ainda não experimentei. O bolo tá com uma cara boa. Mas eu acho a massa bem grossona, né? Tá com uma cara boa. Depois você me fala se é bom. A Bel tá andando ali embaixo. Bel, vem aqui e dá oi pro pessoal. Que tem muitas pessoas dizendo que estão com saudade de você. Bel, vem aqui. Fala oi. Ela não quer saber de mim. Ela quer ver a água. Porque a água tem um bolo. Vem aqui, Bel. Bolo que eu não tô vendo. Então, essas foram as coisas que eu não gravei pegando. Eu peguei carne moída, olha. Dois pedaços. Depois eu vou separar. Eu separo aqui, sabe? Olha. Em quatro. E guardo no saquinho Ziploc pra poder fazer depois. Esse daqui saiu 14 dólares. Aí peguei essas carninhas de porco, olha. São bistequinhas sem osso. Saiu 6,18 essa. 5,96 essa daqui. E essa bandejona aqui de carne, gente. Que eu quero fazer sopa essa semana. Olha aí quem tá esperando as coisas. Tá bom. Tem nozes no meio da massa. Tem nozes no meio? Ó. Hum. Deixa eu mostrar. Que delícia. Eu vou comer um pedaço já também. E... O que eu ia falar? Ah, tava mostrando aqui, né? Ah, esse aqui eu vou fazer sopa. Esse daqui, gente, eu comprei pra nós fazer um churrasquinho hoje. A Ágatha tá festejando. Churrasco! Churrasco brasileiro. Porque churrasco mexicano não é tão bom assim. Mas é bom. Tá. A Bel tá aí esperando um pedaço de bolo. E aí comprei esse daqui também pra fazer no forno. Ah, esse daqui eu não mostrei pra vocês pegando também. Que é aquela sopa gostosa. Quem me segue no Instagram, viu lá nos stories. É... É sopa de brócolis com cheddar. Essa daqui não é a marca do Panera Bread. Mas lá no Sam's também tem. Mas eu resolvi comprar essa daqui, ó. Da marca do Sam's Club. Pra provar ver se é boa. Então, essas aqui foram as compras. Olha, as carnes eu gosto de separar em porções. Assim, ó. Em saquinhos. Eu separei essas daqui em quatro porções. E as bistequinhas, gente. Eu separei de três em três, né. Porque aí se eu tiro isso daqui, dá pro almoço. Aí de repente eu tiro isso daqui pra fazer um macarrão no jantar. E é assim que eu gosto de separar, gente. Esse mês eu tive que renovar o meu cartão, né. A minha anuidade. Então foi quarenta e cinco. E eu gastei duzentos e oitenta e seis. Olha. Aí mais a vinte e quatro de taxa. Deu um total de trezentos e dez, gente. Ah, e o arroz eu também já tirei do pacote, ó. Deu dois potes desses daqui, ó. Que vai dar mais ou menos por uns dois ou três meses esse arroz. Então é isso. Vocês devem pensar que a compra deu cara, mas é que carne, gente, é caro aqui também. Por isso que às vezes dá um pouquinho caro quando eu compro carne. Pessoal, então esse foi o meu vídeo de compras no Sam's Club. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha com um amigo. E nos vemos amanhã no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!